Música Vejam só o que eu fui arranjar Já não sou mais o nome da minha filha Ela é quem me faz solucionar E sem ela já sei que não posso ficar Vejam só o que eu fui arranjar Já não sou mais o nome da minha filha Sem ela minha vida se resume Matírio, sofrimento e nada mais Sem ela vivo louco de ciúme E com ela eu não vivo em paz Vem dançou o que eu fui arranjar Já não sou mais o nome da minha filha Ela é quem me faz solucionar E sem ela já sei que não posso ficar Vejam só o que eu fui arranjar Já não sou mais o nome da minha filha Vem dançou o que eu fui arranjar Já não sou mais o nome da minha filha Ela é quem me faz solucionar E sem ela já sei que não posso ficar Vejam só o que eu fui arranjar Já não sou mais o nome da minha filha Sem ela já sei que não sou mais Sem ela minha vida se resume Martírio, sofrimento e nada mais Sem ela vivo louco de ciúme E com ela eu não vivo em paz Na 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 Obrigado.